Continua sendo procurado pela polícia o homem que tentou matar um feirante no momento em que montava a barraca pra trabalhar. Ó, a tentativa de homicídio aconteceu na região central de Governador Valadares. Miguel, Miguel, que conversa é essa? Boa tarde pra você, meu amigo. Olá, Nico. Boa tarde pra você e boa tarde a todos que nos acompanham. Pois bem, domingo, movimentado na região central de Governador Valadares, muitas pessoas vão à feira que tem na rua Bárbara Eleodora, mas algumas pessoas também souberam dessa tentativa de homicídio. Pois bem, a polícia militar apurou que este caso pode estar relacionado com atritos entre suspeito e vítima. O boletim de ocorrência traz a informação de que a vítima tem um sacolão e descobriu que o suspeito estaria roubando no estabelecimento comercial. Então, esta, em princípio, seria a motivação para a tentativa do homicídio. A vítima disse para a polícia militar que estava montando a barraca quando o homem chegou e efetuou quatro disparos de armas de fogo. Um dos tiros acertou a costela, a região da costela da vítima, o outro passou de raspão e os outros dois tiros. Um acertou em um veículo que estava estacionado e o outro no portão de uma residência. Após a tentativa de homicídio, o atirador fugiu. A vítima foi socorrida por algumas pessoas e encaminhada ao hospital municipal aqui de Governador Valadares. Porém, até o início desta edição, não havia informações se o suspeito havia sido localizado. Portanto, a polícia ainda continua com esta ocorrência para descobrir se realmente o atrito entre suspeito e vítima teria sido a motivação para esta tentativa de homicídio aqui na região central de Valadares. Nico? É, não está fácil não, Miguel, não está fácil não. Vou te contar uma coisa, né? É, e aí, essa não foi a única tentativa de homicídio em Valadares, não. Daqui a pouquinho nós vamos trocar de repórter aqui e vamos falar de outra tentativa. Obrigado, obrigado, viu, Miguel. Depois você volta. Obrigado.